Olá, sejam todos bem-vindos, mais uma vez estamos aqui juntos para ouvir a Palavra de Deus. O nosso canal é para a evangelização, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, faça os seus comentários, deixe aí o seu joinha, também se inscreva para que possamos juntos crescer aqui nesse canal, tá bom? Hoje é segunda-feira de 11 de abril, segunda-feira da Semana Santa, que Deus te abençoe. E vamos juntos então ouvir a Palavra de Deus, o evangelho de hoje, o evangelho de São João, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por trezentas moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e tomava conta da bolsa comum e roubava o que depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, acabamos de ouvir essa palavra nessa segunda-feira da Semana Santa. Ouvimos aqui, Jesus foi convidado para um jantar e lá na casa de Maria e de Marta estava também Lázaro, que já tinha sido ressuscitado pelo nosso Senhor. Maria vai fazer um ato extremamente importante, que é lavar os pés de Jesus com perfume, ungir os pés de Jesus com perfume, porque já visando a sepultura dele. E é interessante, porque nessa mesma situação, nessa mesma cena, está aquele que é o traidor, Judas Iscariotes. E a gente percebe as ações que ele faz, mostrando a intenção que já havia em seu coração. E Judas, então, dizendo, olha, eu poderia ter vendido esse perfume aí por 300 moedas de prata, que era muito dinheiro, visando, então, o benefício dos pobres. Mas essa não era a intenção dele, a intenção era realmente de roubar. E a gente percebe que são duas situações importantes e extremas. Temos Maria, que oferece na generosidade, e por outro lado, tem o Judas Iscariotes, aquele que é o ladrão por natureza, aquele que tinha a má intenção. E assim, também aparece um outro personagem, que é o próprio Lázaro, que Jesus já tinha havido ressuscitado. E ele estava ali, mostrando essa realidade do quão poderoso era o nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dessa cena, a gente vai percebendo que Jesus é aquele que conduz essa realidade. Para onde que o nosso coração está indo, né? Nós somos generosos, como Maria, que ofertamos para o nosso Senhor aquilo que nós temos de mais precioso, aquilo que nós somos de verdade, ou nós somos, por outro lado, Judas, traidores, incoerentes, ladrões, assassínios. Uma pessoa realmente voltada para o mal, que não tinha uma boa intenção. Então, o Evangelho faz com que a gente reflita nessa semana, que é uma semana, como eu disse agora há pouco, uma semana importante para celebrarmos a paixão, a morte do nosso Senhor. Que nós possamos ouvir mesmo a Palavra de Deus todos os dias, e assim nos alimentarmos dessa Palavra, para que a nossa vida possa ser voltada a cada dia mais para aquele que é o nosso Senhor Cristo, aquele que é o Senhor da nossa vida. Então, meus irmãos, que você tenha uma excelente Semana Santa, e que possamos juntos participar da vivência das nossas comunidades, das nossas igrejas, e experimentarmos a graça de Deus presente no meio de nós. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, e que possamos juntos anunciar a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, fiquem com Deus.